Senhoras e senhores, senhores e todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série The Sims. Já chega no esquema, vocês estão clicando muito like, todo episódio tá tendo mais de 12 mil likes. Nossa meta é 15 mil likes, tem vídeo todo dia. Exato. Então, cara, fortalece aí se a gente chegar em 24 horas a 15 mil likes, amanhã mais um episódio pra vocês. Já sabe o que fazer, né, Du? Deixar o seu like, também seguir a gente no Instagram e assistir todo vídeo, recomendar a série pra todo mundo. E uma das coisas mais importantes é preparar uma pipoquinha, um lanchinho, um refri e assistir a série até o final. É isso, vamos lá, já estamos aqui preparados pra mais esse episódio. O musão já tá pelado no banho, assim que a gente já começa, no esquema, tá ligado? E já o Eduardo está dormindo um pouco, descansando, né? Edu, você vai começar trabalhando um novo trabalho, né? No último episódio você aí aceitou o trabalho de guia de snorkel. É o dos golfinhos, né? Eu mostro os golfinhos pro pessoal. Aham, e você é um cara do mar, né, cara? É um cara que... Eu amo, mano. E cara, uma coisa que falaram pra gente muito legal nos comentários do último vídeo, se eu não me engano... É que aí nesse lugar que a gente tá, tem tritões e sereias. Caramba, tritões e sereias falaram no último comentário? Sim, e a gente pode ser tipo amigo deles, é... E a gente, se quiser, pode virar tritão, mano. Caramba, tritão é tipo uma parada como se fosse o Aquaman, assim? É o sereio. É o sereio. Aí, então, estou aqui com a... Não é namorada do jovem Mu Jr., né, velho? Sim, é o casinho, é o caso. É o caso que a gente tá tendo agora. É bom que é jovem adulto, então tá tudo... Tá tudo legal. E você pode ver, mano, que é ela que vem sempre dar um passeio, né, velho? Sim, ela vem trocar ideia. Até porque a gente nem sabe onde é que é a casa dela, né? É verdade, nem sei, velho. Mas enfim, Edu, eu tô curioso pra começar o meu trabalho, mano. Pra quem não sabe, o Mu aqui está querendo se tornar ator. É um negócio difícil, velho. E eu vou mostrar pra vocês qual é o objetivo. Quando eu chegar aqui, acaba a série, velho. Quando a gente, Edu, vier morar nessas colinas aqui, velho... Caraca, morar na casa do Franklin, do GTA V. Casa de celebridade, velho. Essa é a casa, velho. Falando nisso, a gente pode vir no museu aqui e tal, né? O que você acha, velho? É, a gente tem que conhecer um pouco mais das cidades, dos mapas e tal. Pô, vamos fazer isso, cara. No próximo dia, aí a gente vem, conhece. Ah, ó, tem umas residências aqui menores, só que é em Hollywood mesmo assim. Sim. Tá ligado? Então, tipo, é perto das celebridades. Talvez seja uma opção. Mas, por enquanto, eu tô bem feliz aqui no... Perto do... Não, lugar mais... No mar e tal. Eu tô feliz aqui, velho. Caramba, mano. Cara, do nada, velho. Sozinho, velho. Cara! Vou beijar as mãos dela pra ver se dá uma calmada, tá ligado? Que isso, velho. Ih, rapaz. Mano, o garoto veio pra praia e virou aqueles... Na verdade, na verdade. Virou aqueles caras da praia aqui, tá ligado? Cara, só tá na praia pra conquistar as meninas. Você vai ter que virar... Salva lindas. Caramba, velho. E a mina caiu mesmo, mano. Olha lá, ó. Ô, vou falar pra você, hein. Já vou mandar o primeiro beijo, já. Cara, mal conhecido. Não, tipo, do nada. Tava sentado na cadeira. Olha que eu fui ver o Muzita. No automático. Nem foi você que fez o bagulho. Caramba, velho. Vai, só vai. Se beijar agora, já era, velho. Eu chamo pra ir pra casa. E a alta paqueradora também. Ó. Car... Mano, esse... Caramba, velho. Boa. Caramba. E pegou. Pronto. Vou até perguntar se ela é solteira. Vai que ela não é, né, velho. Sei lá, velho. Casada. Caramba. Meu Deus. Caramba, mano. Meu Deus, mano. Você virou pegador de casada, cara. Cara, eu não sabia, mano. Eu não sabia, velho. Eu não sei se é o cara ou é uma mulher, velho. Porque eu tava falando que é casada com a Alica. Alguma coisa assim é o nome, mano. Ah, mas esses nomes aí é tudo bugado, velho. É, muito estranho, né? Tudo no raio. Ou atapalá. Ou a quito. Será que era a quito? Não, não. E o cara não para. Não tá nem aí. Não, mano. Eu não tô fazendo nada aqui, entendeu? Não tô fazendo nada. Imagina se tivesse. Mano. Qual que é o nome desse cara aqui? É ele. Ali. É ele. É ele. Não. O cara, o corno tá a ponto. O corno tá a ponto, cara. Ele soro na praia. Nossa. Você me protege na porrada aqui, mano? É claro que não, né? O cara vai pra praia. Aí o cara tá curtindo dormindo aqui. Tô curtindo uma água aqui, dormindo na parada aqui, ó. Tá ligado? Igual esse cara aqui, ó. Tô dormindo. Olha que o cara abriu o olho. Eu tô pegando a mina dele, mano. Cadê o cara aqui, ó? Ele tá muito puto, velho. O corno tá muito puto, velho. Olha essa cena, mano. O Duduzinho na boca, conversando com o cara e o Murilo pegando. Caramba, velho. O Edu tá sendo parceiro. Ele até trocou de lugar. Edu, muito obrigado, mano. Eu tô me sentindo mal, velho. Cara, muito obrigado, velho. Cara, você trocou de lugar pra não ver o bagulho, entendeu? Caraca. Não, não. Não me coloque essa das minhas costas, não, velho. E o Musão vazou. Dane-se, velho. Muito furioso o cara tá, velho. Sim, tá tendo uma conversa com ela. O cara tá muito furioso. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Passou por ela, nem tchum. Sentou no balanço, tá sozinho, tá pensando na vida, pensando onde foi que eu me meti. Ela já tá mandando o zap pro Musão, ó lá, ó, falando... Oi, foi muito bom hoje. Quando podemos nos ver de novo? Cara, ele tá muito pistola, velho. Foi dormir. O que eu fiz, Edu? Mas eu peguei antes de perguntar se ela é solteira, velho. Mas é que, mano, mas é que ela foi tão fácil. Foi a minha... Eu beijei ela, mas ela... Tá ligado? Ela não resistiu nem nada, velho. E depois que eu vou saber que ela era casada. Então, ó, quem acha que foi culpa minha, que eu fiz alguma coisa, que eu tenho culpa, comenta aí. Tem culpa. Quem acha que não, Dita, não tem culpa, velho. Cara, deixa eu comentar aqui. Tem culpa. E o legal é que o Eduzinho se diverte, mano. A tua vida, velho. Ah, eu tô no céu, cara. Você tá se divertindo, pá, balanço. Não quer saber de nada. Ó, quem é essa aqui, velho? É a outra mina do Mu também, velho. Olha lá, ó. Ela nem sabe, mano. Eu tô iludindo três minas ao mesmo tempo, velho. Caraca, mano. Caramba, eu tô parecendo o Edu, cara. Só que no videogame, velho. Não. A gente mudou os papéis. Você acha que o Edu é assim? Não, eu não sei. Você acha que o Edu é sentindo desse jeito? Eu tô fazendo a parte do Edu aqui, velho. Não, tá. Edu, eu te conheço, velho. O cara já tenta me delegir no jogo. Eu te conheço, Eduardo. Não, eu não sei, eu sou cara suave. Só trabalho, só faço vídeo. Tá bom. Não, eu não tenho tempo pra esse negócio. Ele vai cortar isso na edição, velho. Ó, quer ir na casa dela passar um tempo? Quer ir lá, Duzinho? Ah, a Katrina é quase minha namorada já. Ela é minha namorada. É a tua namorada? Verdade. Vamos ver a casa dela. Espaço torrido. Ok, ok. Só ok. Não selecionar acompanhantes. Nada selecionar acompanhantes? Ok, ok, ok. Que roupa é essa, Duzinho? Que roupa é essa, velho? Ó a casa dela. Ah, ela... Nossa! Peraí, ela mora... Onde que ela tá morando, velho? Ela tá morando em Orlando, Davido? Ah, ela tá morando... É, ela tá morando meio que num deserto, velho. Na Califórnia, velho. É, tá em Nevada. Caraca, mas que lindo. Ó, parece aqueles condomínios chiquérrimos de Orlando. Ó, mas vamos conhecer a casa dela aqui, que é muito bonita, velho. Nossa, a menina deve ser mó bem de vida, tá ali. Olha isso! Dom Lotário. Eu acho que é o filho dela isso aqui, velho. Não, tá louco o filho. Eu acho que é o filho dela, velho. Não, tá doido, a menina é mó nova. Não é. Sei lá. Não, cara. É, acompanhado de quarto, o negócio. Eu acho que essa é a filha dela. Não. Dina Caliente. Não é, não é, não é. É, cara. Mano, pesquisei aqui no Google sobre essa família Caliente. Ah. Você tá certa. Ela é a matriarca. Ok. Só que assim... Ela trouxe seu namorado, o pidão Dom, que é aquele cara ali. É o cara aqui de baixo? Sim. Esse aqui, o Dom? Aham. É o namorado dela. E é novinho. Ela gosta dos novinhos, velho. Olha lá. Não, calma aí. Com três mulheres atraentes e ardentes na casa. Dom vai se manter fiel. Então elas são todas irmãs. Será? Sim. Porque ele tava paquerando a Dina. Você viu que a hora que a gente chegou aqui, ele tava paquerando ela. Só que ele é namorado da Katrina. E... E pode ser que ele pegue as irmãs dela. Caramba, velho. Caraca. Então aí, tá essa sala, tá uma promiscuidade no último. O que não é ruim. Ah, é muito ruim, mano. Eu tava... Pô, minha primeira namorada no The Sims, cara. Cara, se se juntar todo mundo, dá pra fazer um bagulho legal, entendeu? O famoso Felicielos 4, tá ligado? Cara, eu não posso criticar nada, porque o meu personagem também tem três, né, velho? Pô, mas eu que fui o inocente da história. Cara, você foi inocente, velho. Ela, mano, ela... Mano, ela já é uma pessoa mais jo... Mais adulta, né, no caso. Ela é uma pessoa mais adulta. Ela é um pouco mais velha que eu. Então, Edu, o que que ela fez? Ela te corrompeu? E vai, Eduzinho. Será que vai? Uá! E o Eduzinho mandou a ver, mano. Na cama deles! Meu... Eu não sei de quem é esse quarto aqui. Quarta... Eu não sei se é o quarto dela, mas... É o único casal. Eita, vai entrar alguém. Eita, entrou! Meu Deus do céu! Meu irmão! Meu irmão! Nossa! Caramba! Ela não é o quarto, mano. Não é o quarto deles, era o quarto dela, velho. Meu Deus, eu entrei no quarto dele. Cara, por via das dúvidas agora, Eduzinho. Que família é essa? Por via das dúvidas, velho. Tem que fazer um em cada cama agora. Só carimbar. Pra marcar território, entendeu, velho? Ô, e essa outra aqui, Eduzinho, vou falar pra você, hein? Dá pra você jogar uns verdes, hein? A irmã dela é gata pra caramba. Dá pra você jogar uns verdes, hein, velho? E o Edu tá mandando a beira, segura a cama! Caramba, moleque. Hoje vai assar o bagulho, velho. Tô no pique, tô no pique, mano. Envergonhado com o Obabu. Desempenho fraco! Ah, não, é que foi na segunda. Foi fraco o desempenho, né? Tá doido? Porra! Tá me tirando. Perdi a virgindade faz um dia aí, velho. Já tô me dando seis, ó. Não, não. Vamos tirar essa dúvida, então. Vamos tirar essa dúvida, então. Garante. Terceira, velho. Mas terceira é que eu não vou render nada mesmo, tá doido? Ai, cara. Se ficar com cinco centímetros, tá bom, né, no bagulho, velho? Mas tá aqui, mano. Voltou. Deixa eu até perguntar pra você aí, mano. Como foi lá, mano? Perguntar sobre o dia aí, do Zinho. Lembrei de trabalho. Fizemos 14 milhões de simulações pra prever o resultado do próximo trabalho como artista. Aqueles em que você ensaiou suas cenas antes da filmagem, o sucesso foi estrondoso. Caraca! Então tem que ensaiar minha cena, velho. Vamos ver. Cheguei lá no set de filmagem, eu acho. É isso, olha. Cheguei mesmo, mano. Cheguei no estúdio de gravação, no bagulho. Vamos dar uma olhada como que é? Ó. Caraca, é Hollywood mesmo, mano. Ó, mano. Parada aqui do Tudo Mundo e o Cris, ó. Do How I'm Too Mundo. Fazer cabelo e maquiagem. Brabo, brabo, brabo. É isso. Vamos ver que tipo de roupa vai ser pra gente aqui, olha lá. Hum, essa é a cor. Ok. Ah, beleza. Tá bom. Primeiro eu vou praticar agora. Interpretação. Depois eu vou contar uma história pra alguém, velho. Vou chegar a contar uma história pra... Preciso pra esse grupo aqui, velho. Agora tudo certo, Eduzinho. Brabo. Infelizmente ainda não vai ter a minha cara, então eu não sei porque eu fui maquiado e feito o meu cabelo. Né? Fez o cabelo novo, totalmente diferente. Mas tudo bem, né, velho? Já estão conhecendo aqui a galera da diretoria e tudo... Diretoria não, da... Do set. Do set, set de filmagem, claro. Mano, será, velho? Será? Será que eu mesmo com essa fantasia vou conseguir? Cara, o cara é imparável. Imparável. A mina tá paqueradora já, velho. O cara é imparável, velho. Tá. Interprete a cena. Opa, calma aí, mano. Tenho pouco tempo pra isso, velho. Não devia ter ficado tocando ideia com a mina lá, velho. Sim. Interprete a cena de dança. Clique na marca brilhante no palco. Uh! Uh! Ah, mano. God, God. Virou o Lucas Neto, ó lá. Vamos ver agora, Edu. Momento da verdade. Ação. Ó! Olá! Alô! Meu, toma! Nem eu sabia que eu tinha se gingado, velho. Que isso, bravo! God, God, God. God, God, God. Ó, agora a apresentação do produto, pá. Ó, ó, essa é a cena que ninguém vê. Uhum. Todo mundo só vê essa cena que a gente tava vendo aqui, né? A visão dos passadores, a visão dos passadores. Ah, tá, não sei o que lá. Agora aqui, ó. É isso que a gente tem que ficar olhando, ó. A reação do pessoal. Ó, todo mundo aplaudindo. Boa! Ganhei o dinheiro suficiente pra gente pagar a nossa conta. Ó lá, ó. A gente terminou todas as nossas cenas, a equipe está finalizando toda a filmagem, tá tudo sendo enviado pra edição. Então, a gente ganhou mais fama e, pá, começamos. E você foi promovido já pro figurante. Promovido já pro figurante. Aí, ó. Novos testes estão disponíveis. Agora sim, você pode se tornar celebridades. Há muitas formas de fazer isso. E uma delas é a gente conseguir trabalhar com televisão, né? O que a gente acabou de fazer, velho. Sim. Ó, a rede Pumblob mandou notícia. Eles expressaram empolgação com o seu desempenho comercial. Atualizaremos nossos modelos de previsão pra refletir esse resultado surpreendente. Bravo! Cara, estreando... Duzinho, toca aí. Estreiei bem demais, mano. É demais. Mas eu me preparei também, né, velho? Treinei, fiz tudo o bagulho. Deixa eu até verificar se tem algum outro teste aberto. Ó, já tô conversando com a diretora. A diretora já tá virando amiga. Mas eu acho que tá bom, né, Duzinho? Não, fechou o episódio. O episódio de hoje... Muita coisa aconteceu. Muita coisa. Duduzinho meteu o hat-trick. Mu, pegador de casado. Pra não falar outra coisa. Mu foi bem zaço no emprego. Já ganhou promoção no primeiro dia. Eu também estreiei no meu emprego. Então, cara, muita coisa aconteceu nesse episódio. Então já vai deixando seu like pra gente bater a meta de 15 mil likes. E amanhã mesmo postar um novo episódio. É nóis. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.